Destruam todas as forças inimigas. 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 Não! Eles estão patuados! Prends-nos, os aeroportos! Justo, espera! Aqui está, salga. Não, não! Vira-se, não é o meu avô, se você quiser de survivre! Vira-se, não é o que é isso! Trouxe de secou! Não, não! Não, não, não! Vira-se, não é! Vira-se, não é guia! Vira-se! 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 Nós dominamos o inimigo! Estamos na liderança! Bom trabalho! Vira-se! everia! Subtiv Perdemos na liderança! Recuperem! Alguém! Médico! Eu tô morrendo! Justa a tempo. Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo! Tô morrendo, soldado! Tô morrendo! O que é o que é que está acontecendo? AIMA 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 IMP continent AIMA Mês deça! Mês deça! Démorragie! Aidez-moi! Eu preciso ajuda! Mês deça! Reloadando! Mês deça! Mês deça! É bom ver você. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Ah... Não! Allez, servez-vous de cette trousse! Se mexam! Pronto! Pronto! Ah, bordel! Pronto! Ai, tu m'as mis! Haussonflos! Metsa! I need help! Medic! Não! Vamos, vamos, vamos! Vou destruir ele! Vamos, vamos, vamos! Ora, ora! A-F-S-F... A-F-F... ... Ouf... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je veux pas mourir ! Aidez-moi ! Démorragie ! Aidez-moi ! Médecin 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 ! Quase perdemos. Quase perdemos. Quase perdemos. Quase perdemos. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu preciso ajuda! Médicos! A CIDADE NO BRASIL Démorragie! Aidez-moi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL